Oito, dez, araras, quem passa, pula, não para. Oito, dez, araras, tudo está como sempre foi, o lugar do pasto no berraboi, tudo está como sempre foi. Oito, dez, araras, é o araçá das almas, oito, dez, araras, é o araçá das almas, o Zé que cantava, é o sete casacas, o Zé que cantava, é o sete casacas, é a sombra do touro que se vá, peró babaião, é a sombra do touro que se vá, Aê, que bom na sertão, ê, ainda trago na boca, nos olhos, a visão da tua imagem, despenteada, sorrindo, morrendo. Ainda trago na boca, nos olhos, a visão da tua imagem, despenteada, sorrindo, morrendo, Pela rodagem, meia distância, meia légua, légua e meia, no fim apanhou, restou a peia, meia légua, légua e meia, ainda trago na boca, nos olhos, a visão da tua imagem, despenteada, sorrindo, correndo, pela rodagem, meia distância, meia légua, légua e meia, no coito, dez, araras, no coito, dez, araras, no coito, dez, araras, tudo está como sempre foi, o gado, berra, no berra, põe, tudo está como sempre foi, Berra, põe, morando, perro, põe, onde está eu, nessa presa? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL